E aí galerinha, tempo frio e chuvoso em Floripa, então hoje vamos de Gameplay acelerar na TV. Já que pra andar de moto tá um pouco complicado. Eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do jogo Rai, que tá disponível aí pra PS4, PC, PS3, Xbox, eu acho que todas essas plataformas. E aí surgiu a cachorra aqui, pra dar um incomodado. E mostrar pra vocês rapidinho aí, como as primeiras impressões desse jogo, já joguei algumas vezes, fiquei até viciado, gosto bastante de jogo de corrida. E sou fã da série Game for Speed, e esse joguinho aí me deixou bem viciado, apesar de não ter muito tempo pra jogar direto. Mas eu vou mostrar aí um pouquinho as primeiras impressões que eu tive nesse jogo. E fazer o primeiro Gameplay Floripa na moto. Vamos ver o que que vai dar isso. Já joguei aqui, tem várias modalidades de jogo, né? Naked, Super Sport, motos históricas, gaybike. Então, da Naked eu já joguei boa parte. E agora eu tô jogando a Super Sport. Com motos europeias. E peguei a Daytona. Pra não fugir da trave. Então, bastante motos que a gente vê na rua, aqui no Brasil. Estão disponíveis nesse jogo pra jogar. Dá pra customizar as motos. Então, eu consigo tirar a cabeça, tirar o espelho, mudar a cor, mudar a roda, mudar o freio, mudar o motor. Mudar escape. Então, eu consigo fazer bastante customização na moto. Pode ver que esse é o modelo original, que o jogo disponibiliza. Daqui a pouco já vai trocar aqui de mágica, vocês vão ver a Daytona customizada. Que eu customizei pra participar desse campeonato. Já tem demora um pouco pra carregar. Você atenta com uma corrida e outra. Tá aí, ó. Essa Daytona customizada. Já aumentei a potência dela e tudo pra ficar mais competitiva. Uma coisa que não me agradou muito nesse jogo é o som dos motores são muito parecidos da grande das motos. Então, isso pra mim é um ponto negativo. Acho que a jogabilidade também podia melhorar um pouco. Jogabilidade e controle da moto e até o momento em que a gente tem contato com as motos. Acho que dá pra melhorar um pouco. Mas, dentro de todos os jogos de moto que eu já joguei, esse aqui realmente é um dos melhores. Não conheço outro melhor que esse. Realmente, a jogabilidade em relação aos outros jogos é muito boa. A competitividade também é muito boa. Então, ela é um dos ricos que dá pra viciar bastante. Já errei aqui na segunda turma. Jogar falando é meio complicado. Não é tão simples, não. Achei que era mais fácil. Então, eu deixei aqui com essa faixa indicativa aqui pra me ajudar na corrida, né? E, então, é aqui que eu falo. Encostei ali, era o momento de eu ter ido pro chão. Até dá pra melhorar, eu acho. Eu tava no modo pró, de repente, né? Não tá no modo advance, eu queria que eu não saia de velocidade. E, de idade, da média. Mas, ali era o momento que eu deveria ter ido pro chão. Pelo fato de ter dado a cara encostada, mas não fui. O jogo de volta é sempre bem mais complicado do que o jogo de um carro. Depois de um tempo, dá pra tirar essa faixão e já vou pro chão aqui de traçado. Eu tô esquecendo pra vocês terem uma noção de quando eu faço outro pito sem essa faixa de traçado aqui. E aí, provavelmente, eu vou até abrir mais os grupos. O gráfico dele é muito bom. Eu mostrei bastante. Eu falei ali que dá pra customizar a moto. Então, não, não, não. E dá pra customizar o piloto também. Então, eu escolho ali, macacões, bota, bufa, capacete, a própria aparência do piloto. Então, pode ver aí que eu tô correndo com macacão ao final start, tô correndo com bota ao final start, tô correndo com capacete AGP, aquele Projet 46. Então, é legal que são marcas e são modelos que a gente vê no dia-a-dia e muita gente até usa o dia-a-dia. Tanto as motos como os acessórios e os equipamentos do piloto. Isso é bem legal. Isso é diferencial no jogo. E dá mais realismo, né? Uma coisa que me desagradou mesmo é... Eu tô errando, meu irmão. Eu tenho que parar de falar se eu não vou fazer o jogo. Uma coisa que me desagradou mesmo realmente foi o som dos motores das motores. Que não conduz muito com a realidade. Ficaram todos muito parecidos. Eita lá, ó, foi pro chão. Então, vamos lá, vamos prestar atenção no jogo. Preparado de falar um pouco. Eita lá, ó, foi pro chão. Eita lá, ó, foi pro chão. Eita lá, ó, foi pro chão. Eita lá, ó. Eita lá, ó, foi pro chão. A última volta, vamos buscar tudo bem lá na frente. Consigo configurar até o modo de pilotagem, a agressividade de pilotagem, o estilo mais conservador, mais agressivo, as comemorações também de corrida. Vamos lá. 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 Então olha que legal, eu consigo fazer configurações de motor, suspensão, pintura, roda, a aparência dela. Então só para ter uma noção aqui. Aparece, eu consigo customizar aqui a parte de espelho, manete, manovra, freio e suspensão. É legal que você entrar aqui, dá para ver que tem as marcas disponíveis. Vou pegar o escapamento, o escapamento, o que você conhece, né, então tem, aí ó, Akrapovi, Zark. Então tem os escapamentos realmente do mercado. Estou usando aqui o Akrapovi. Que não mudou o som da moto, isso é uma coisa que eu trouxe muito. Troquei o escapamento da moto e não trocou o som dela na corrida. Eu vou até trocar as rotas dela aqui, vou fazer uma... uma baianagem. Ela está toda preta. Vou botar os vasos aqui. Deixa eu ver. E daí, ó, puxamos aí verde. Então tá aí, pessoal, o Ride, primeira impressão, minha, do jogo. Vale a pena. Para quem gosta de jogo de corrida, vale a pena realmente comprar o Ride aí que inicia com o tempo. Esse é o primeiro gameplay, então, Floripa na moto. De repente eu faço outros ou não, não sei ainda. Vamos ver como vai ficar esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários aí embaixo. Quem já jogou o jogo também, quiser dar dicas. Só comentar aí embaixo. Curtiu? Não esquece do joinha. Clica no joinha aí para ajudar o canal. Quem não é inscrito ainda se inscreve no canal. É isso aí. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau!